Uma semana, igual às outras, é sempre importante trabalhar sobre vitórias, mas não aconteceu isso. Mas o foco está na concentração, no trabalho realizado durante esta semana, sabendo que vamos defrontar uma equipa com muita qualidade, num estádio difícil, onde eles ganham a maior parte dos seus jogos, penso que só têm três derrotas no campeonato. Mas nós estamos focados naquilo que é as nossas intenções, de ir lutar pelos três pontos e conquistar uma vitória fora. Estamos muito mais perto disso por aquilo que temos vindo a crescer, por aquilo que temos feito nos jogos. Por isso, estamos prontos para ir a lutar, como eu disse, por os três pontos. A Braga. Esta semana, e nesta semana, eu cheguei a muita vista ao jogo, eu me dizia que o Pássaro agora tem que estar mais intensificado. O calendário que passa a ter nestes jogos, com o calendário de ti, também pode ser dedicado, digamos, mandar-me adraste para aquilo que temos dentro da minha equipa? Não, temos que jogar com todas as equipas. Sabemos que temos um calendário difícil, mas nós temos que olhar para nós, e como o Xavier disse, dentro do que é as minhas equipas a jogar, é uma equipa com bastante intensidade, que nunca vira a cara à luta, que também tem qualidade no jogo que apresenta, num modelo diferente que estavam habituados a jogar. Por isso, nestas seis semanas, penso eu, que estamos a trabalhar, a equipa tem vindo a crescer, tem vindo a evoluir nesses aspectos. Mas só podemos crescer ainda mais se conseguimos conquistar pontos, e as pontes é lutar sempre pelas vitórias, e traz mais confiança à equipa, moraliza muito mais os jogadores, os jogadores ficam com mais confiança. E dentro disso, amanhã temos um bom jogo, contra uma equipa com muita qualidade, com jogadores que têm várias opções para cada posição, que têm mudado muito entre a Liga Europa e o campeonato. Nós estamos prontos para a equipa que vai ser apresentada pelo Abel, uma equipa bem trabalhada, uma equipa bem organizada, mas o nosso foco tem que ser a mesma mentalidade, entrar para cada jogo, lutar pelos três pontos, sabendo que estamos a crescer, mas só podemos crescer ainda mais com a pontuação e com a tabela classificativa, cada vez de olhar sempre para cima isso. É o que eu tenho dito aos jogadores, temos trabalhado também para isso, estar a olhar sempre para cima, nos lugares que nós podemos alcançar, sabendo que o Braga também é uma equipa que está a dois pontos do Benfica, a cinco do primeiro, mas acho que vai ser um grande jogo de futebol amanhã, porque vão se confrontar duas equipas que querem ganhar, por isso vai ser um grande espetáculo de futebol. Sempre a estratégia do Benfica, mas o que pode é que consegue concretizar essa ideia de ir lá e o aguardar e tentar roubar pontos? Temos de ser mais eficazes e nos últimos dois jogos, tanto em chaves, criámos as oportunidades, não as conseguimos concretizar, depois aspectos vencidos, onde cometemos alguns erros e temos vindo a corrigir, aqui no último jogo de Sporting, criámos também algumas oportunidades, e como eu disse no final de jogo, por um último passo, por um cruzamento, pela intensidade que se entra na área para a finalização, temos de ser muito mais fortes, também trabalhámos esses aspectos durante esta semana, porque as equipas também conhecem-nos a nós, a nossa maneira agora também de jogar, sabendo que na frente temos criado muitas oportunidades do golo, e quando as tivermos temos que as fazer, e a nível defensivo estamos concentrados, temos de ser rigorosos, porque o Braga é uma equipa que apresenta muitos jogadores na última fase da finalização, mas quando nós também tivermos bola, queremos criar perigo, e quando tenta finalizar e não sofrer golos, que é o mais importante para nós, se não sofremos, estamos mais perto de ganhar. Onde é que vem o político do Braga? É pelo seu coletivo, mas também por alguns jogadores em termos individuais, são jogadores que podem fazer a diferença, há uma equipa que faz mais que um golo em casa, pensamos que tem 14 golos marcados em casa e 4 sofridos, tem um alcaudal ofensivo muito grande, porque também mete muita gente nesse último terço ofensivo, nós sabemos aquilo que temos que fazer, mas depois também quando tivermos bola, vamos querer jogar, vamos querer criar perigo, vamos querer sair muito bem em transições, porque também temos jogadores para isso, por isso, como eu disse, vai ser um grande jogo de futebol, se calhar um jogo aberto, com duas equipas a querer ganhar, e esperamos nós no final do jogo estarmos felizes, e termos conseguido alcançar a primeira vitória fora também, sabendo que vamos encontrar um adversário forte, com todo o respeito que possamos ter pelo Braga, mas nós, Sra. Passos Freire, também queremos ir lutar por os três pontos. O Passos Freire tem havido alguns golos ao momento, mas também tem um aspecto defensivo, cometido bastantes erros, marcação, desatenção, que têm surgido golos também importantes, que não têm sofrido. Basta só o ataque falhado, se marcámos mais golos, deve ser mais esperado de ganhar. Como tenha uma falta de alcançar disposição, e que já tem um pouco de seus jogadores, e se não realizar os erros, se assim que terem cometido, poderá haver alterações que se emitirem? Dentro desses aspectos que nós temos cometido, nós temos trabalhado e temos treinado. São cantos defensivos que nós não estamos a ser tão rigorosos na marcação, como foi em Chaves, ou no empate, como foi aqui o jogo com o suporte, onde sofremos também de bola parada num campo, depois também num lançamento contra o suporte, onde estávamos em superioridade e conseguem sair da caixa telefónica e conseguem fazer aquele cruzamento e depois o Gelser faz aquela maravilha. Mas são esses pormenores que temos de ser mais rigorosos, estamos mais concentrados, por mais que possam as equipas adversárias ter uma equipa mais alta que a nossa, nós também temos de ser mais rigorosos, temos de ser mais concentrados na marcação que fazemos, e dentro desses aspectos também trabalhamos algo diferente para também surpreender o Braga. O que vai mexer? Dentro dos jogadores que vou levar, eles sabem quem vai jogar, isso estava a dar mais umas opções para o OVL em termos daquilo que eu podia apresentar amanhã, amanhã vocês vão ver quem vai jogar, mas é dentro daquilo que temos feito. põe, 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 põe. Obrigado.